Senadora Litz da Mata, é impressionante. A cada dia, um novo ataque, senador Paulo Paim. O anúncio feito hoje pelo ministro Meirelles e por esse presidente Michel Temer foi de redução do salário mínimo para o próximo ano. Querem diminuir aquilo que já estava estabelecido na LDO, retirar R$ 10. Então, veja que o ajuste está caindo todo em cima dos mais pobres, de quem mais precisa. Já foi anunciado também, ontem, a redução do salário dos servidores públicos. E a minha preocupação aqui não são os altos salários do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público. São salários de professores universitários, de gente que trabalha na área da saúde, que trabalha na área da educação. Porque é redução do salário. Ele faz o congelamento e aumenta a contribuição dos servidores públicos para a Previdência de 11% para 14%. Senhores, eu estou vendo uma situação de paralisia do Estado brasileiro. As universidades públicas estão com dificuldade de manutenção, de limpeza. Você pode ir em qualquer universidade federal, vai aqui do lado, na UNB. Ciência e tecnologia, houve um corte de 44% de recursos comparados ao ano de 2016. Esse governo disse que não tinha dinheiro para reajustar o Bolsa Família. Está tudo completamente parado. Aí fazem essa alteração da meta de 139 bi de rombo para 159 bi de rombo e querem que a gente dê um cheque em branco. Porque, senador Otto Alencar, se esse governo quisesse uma discussão republicana, dizer o seguinte, olha, eu vou alterar a meta, mas esse dinheiro vai para a Universidade Pública, esse dinheiro vai para aumentar o Bolsa Família, nós toparíamos discutir. O que a gente não topa é dar um cheque em branco ao governo do Temer, porque ele acabou de gastar agora bilhões na compra de votos naquela votação da Câmara dos Deputados. Foram 4 bi de emendas, 10 bi de anistia dos ruralistas com a Previdência e outros tantos de refinanciamento, anistia, para grandes empresas e bancos. Então, a nossa mensagem aqui é o seguinte, se quiserem fazer uma discussão republicana sobre o que seria feito com esses 20 bi a mais, nós estamos abertos. Mas, infelizmente, não é isso que eles querem. Eles querem um cheque em branco para fazerem o que quiserem com esses recursos. E a gente sabe que pode vir uma outra denúncia por parte do Janot contra Michel Temer. Eu só lamento o grau de suicídio dessa política econômica, porque desde o período do governo da presidenta Dilma, eles falavam de gastança e nós dizíamos, não é gastança, é frustração de receitas, porque a economia está em recessão. Senhor. Concedo a parte ao senador Jorge Viana. Lamentavelmente, nesse momento, não é possível a parte. Me desculpe, senador Jorge Viana. Ele está falando como senador, como liderança? Ele está falando como líder, como líder. Muito bem, vamos seguir. Eu fiz um pronunciamento, era apenas para dizer que endosso as palavras do líder. Porque, senador Jorge Viana, é uma loucura. É o mesmo diagnóstico equivocado. Agora, senador Jorge Viana, o problema não é excesso de gastos, é frustração de receitas. E nós estamos num ciclo vicioso. Porque temos uma recessão econômica, há frustração de receitas, nós fazemos mais ajustes e a situação da economia só piora. Agora, senador Valadares, eu queria ler uma publicação da presidenta Dilma, hoje no seu Facebook. Eu quero ler, porque o debate em 2015 aqui era sobre essa questão, sobre a questão fiscal. Afastaram a presidenta argumentando isso, que ela gastou demais. Sabe quanto foi o déficit de 2015? 110 bi. Só que 60 bi era de 2014, do que chamavam de pedaladas. Então, o déficit foi de 56 bi. Afastaram. Eu hoje já citei aqui, estou falando todo dia disso. O senador Anastasia, no seu relatório do impeachment, colocou um capítulo em que ele dizia, daqui para frente, todo presidente vai aprender que não pode gastar mais do que é... Então, afasta daquele processo do impeachment. Eu quero aqui, então, ler a publicação da presidenta Dilma, no dia de hoje, no seu Facebook. Falou a presidenta Dilma. A fraude da meta fiscal. Antes do golpe, meu governo previa um déficit de 124 bi para 2016. E de 58 bi para 2017, que seriam cobertos com redução de desonerações, a recriação da CPMF e corte de gastos não prioritários. Essa aqui é uma diferença. Nos nossos governos, quando a gente ia falar de alteração da meta, a gente dizia aonde alterar? Por que e aonde? Continua a presidenta. Após o golpe, a dupla Temer-Meirelles, apoiada pelo Pato Amarelo, que não queria saber da CPMF por onerar os mais ricos, inflou a previsão de déficit para 170 bi em 2016 e 139 bi em 2017. Os golpistas calculavam ganhar uma grande folga para facilmente cumprir a meta e, com isso, fazer a população acreditar numa competência que eles não tinham. Eis que a verdade vem à tona. Se descobre que nem mesmo a meta de déficit de 139 bi eles conseguirão cumprir. Agora, querem ampliar o rombo para 159 bi. Mas não vão parar por aí. Com mão de gato, aumentarão o déficit no Congresso para 170 bi. Juntam a fome com a vontade de comer, pois os parlamentares que apoiam o governo golpista vão ajudar a aumentar ainda mais o rombo. Eu peço só mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, você ainda terá, então, oito minutos. Eu agradeço. Só para concluir a leitura. Querem mais dinheiro para emendas, enquanto as despesas para educação estão menores do que em 2015 e os investimentos em valores menores do que 2010. Senado Otto, os investimentos caíram 50% esse ano em relação ao ano passado. O que já era mentira virou escândalo. O que era abuso virou catástrofe. O que era esperteza virou caos nas contas públicas, diz a presidenta Dilma. O resultado será a paralisia da máquina federal e a depressão da atividade produtiva. Ou seja, mais estagnação econômica e menos serviço público para quem precisa. Devo dizer, nos 15 segundos que me faltam, que a presidenta Dilma alertou aqui que desses 159 bi, na hora da votação da meta no Congresso, vão querer alterar para 170 bi. Eu também concordo com elas. Eu acho que eles vão aprofundar a alteração da meta na votação no Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado.